É um prazer sempre tê-la aqui comigo para compartilhar suas experiências, suas vivências, suas histórias de superação com tudo que tem direito. Todos os momentos bons, momentos dramáticos, momentos intensos, que é sempre ótimo de a gente entender e a gente poder ver que a gente é gente como toda a gente que está assistindo aqui. Então esse é o nosso objetivo, é compartilhar as nossas experiências, porque todos nós começamos do zero e para quem está começando do zero, também para saber que é possível a gente trazer bons resultados nos pacientes começando de um início em comum que todos nós temos. Então, antes de a gente entrar no tema das harmonias familiares, talvez tenha pessoas que não te conhecem aqui muito bem. Então eu queria que você pudesse apresentar para o pessoal aqui, para quem está no canal e não te conhece muito bem. Contem um pouquinho quem é a Juliana, onde que trabalha, com o que trabalha. Pois então, pessoal, boa noite. Para mim, mais uma vez, é uma honra estar aqui com você, né? E estou feliz demais. Estava esperando por esse momento já. Nem te contei. Meu nome é Juliana Amaral. Eu sou de Manho Açu, Minas Gerais. E hoje sou terapeuta com muito orgulho. É uma profissão linda, ainda mais agora com a origem emocional dos sintomas. A gente vai descobrindo o quanto é bonito ser terapeuta quando a gente conhece essa ferramenta, a gente trabalha esse estudo. E hoje trabalho aqui com a origem emocional dos sintomas. E acabei pegando tudo, neurociências hoje, a origem. E também fazendo um trabalho cristão, que eu resolvi ser terapeuta cristã. Mas com a abordagem da origem emocional dos sintomas, que não dá para largar, não. Conta um pouquinho mais dessa história aí, para o pessoal entender o que significa terapeuta cristã. Isso deu um ponto de interrogação para algumas pessoas. Conta aí, como é que foi parar no teu colo essa história? Sim, sempre dá. Quando a gente fala que é terapeuta cristã, sempre dá um ponto mesmo de interrogação. Como diz o meu menino, buga a mente da gente, mãe. Foi de um projeto muito bonito, porque eu venho de um histórico de doença autoimune e degenerativa, onde eu conheci você, Ivan, através desse diagnóstico, que uma amiga, a Cláudia Maranto, que também é sua aluna, me apresentou você, porque ela me conheceu dentro da igreja, nos atendimentos que eu fazia ali, só que era um atendimento voluntário, nunca tinha estudado, foi algo assim que Deus foi plantando no meu coração mesmo. Era um atendimento de oração, e as pessoas iam até a igreja para que eu orassem por ela. E uma dessas pessoas foi a Cláudia, e nos atendimentos, a Cláudia falou, você precisa conhecer o Ivan, porque eu trabalho com a origem emocional, o Ivan é meu professor, e eu penso que vai agregar no seu trabalho aqui, porque você vai na origem do problema das pessoas, né? E aí não somente é uma oração, mas você consegue ajudar elas indo na origem para sanar aquele problema que elas estão passando, né? E para mim foi muito intenso, e ela falou, você vai começar a segui-lo, e inclusive ele está... Aí a Cláudia acabou de entrar, inclusive ele está tendo a semana, que é essa semana que você também fazia, do mini curso, né? E ali eu entrei como uma pessoa só para conhecer, e fui acompanhando as suas lives, e fui me apaixonando, e aquilo fui me identificando, e cada vez que eu escutava você falar algo, vibrava dentro de mim, que era aquilo ali que eu queria para mim, né? Então foi algo muito forte, e eu falei, não, eu vou, e a Cláudia falou, vamos fazer o curso, Ju, vamos que eu tenho certeza que você vai se identificar. E aí que foi um outro perrengue, né? Porque quando a gente foi conversando sobre o curso e tudo mais, bateu medo, bateu insegurança, né? Porque era algo novo, eu já estava afastada do mercado de trabalho, porque a minha formação acadêmica é educação física, e por conta das doenças eu não podia mais seguir, né? A profissão de educação física, então eu estava numa fase da minha vida que eu era dona de casa, mãe, esposa, ali, e na igreja fazendo os trabalhos voluntários, até porque eu buscava algo para me sentir valorizada. Então se eu fosse para a igreja para fazer uma oração, eu ia fazer bem, eu ia me sentir bem, eu precisava de algo que preenchesse profissionalmente, né? E aquilo foi muito forte para mim, e eu falei, e agora, o que é que eu faço? Eu me identifiquei com a origem, é isso que eu quero, e aí fui buscar a história do Dr. Hammer, né? Aquilo tudo a gente vai buscando, e cada vez que eu buscava mais eu me identificava, e aí chegou a hora do vamos ver, faz o curso ou não faz? E aí foi a hora de chegar para a família, e todo mundo com muito medo, né? Porque, Juliana, você tem certeza da educação física para uma área terapêutica? Se você for olhar, não tem muita coisa a ver, né? A gente pensando rápido, mas depois a gente vê que tem tudo a ver. E aí eu tive que ir, e falei assim, não, eu vou encarar, vou com medo mesmo, mas deu todos os sintomas possíveis de medo, fiquei gripada, deu diarreia, deu tudo, né? E tremou, as dores aumentaram, eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu não esqueço, no dia que eu estava lá no banco, para fazer a inscrição, eu passei muito mal, muito mal, eu saí tremendo, e eu falei, não, agora eu vou ter que ir, porque era uma área, muito assim, muito nova, eu penso que muitos terapeutas que estão aqui, e pode estar com esse processo de dúvida, ainda não sei se esse negócio é para mim, é isso aí mesmo, gente, que a gente vive, né? Esse frio no estômago, a gente não sabe, dúvidas e dúvidas, mas eu passei por tudo isso, que um dia, eu acho que muita gente aqui possa estar passando, e foi muito intenso, e quando eu peguei a inscrição, o que eu vi, que eu falei, fiz, eu falei, eu sabia que naquele dia, ia mudar a minha vida para sempre, eu falo que eu tenho a minha vida, antes origem emocional, e pós origem emocional, mudou minha vida, totalmente, totalmente, para melhor, claro, isso tem apenas o quê? Acho que tem três anos, que eu acho que eu entrei nessa, foi pouco antes da pandemia, tanto que a pandemia, para muita gente, foi ruim, mas eu lembro que eu aproveitei, e mergulhei nos estudos, e tinha que ficar em casa mesmo, então vamos comer, origem emocional, né? Então, eu lembro que a cada aula, eu ficava apaixonada, e quanto mais eu aprendia, mais eu queria aprender, então foi muito intenso, foi maravilhoso para mim, esse conhecimento da origem, sabe? E aí, te ajudou de alguma forma, nessa questão dos atendimentos, que você falou que já fazia os atendimentos, de uma certa forma, antes, e ter esse conhecimento, te ajudou a alavancar, de alguma forma, te ajudou, ou atrapalhou, como foi? Sim, sim, me ajudou muito, eu fiquei muito curiosa, na época, né? Porque, eu não queria deixar, o projeto da igreja, a Venavios, e eu estava ficando, com pouco tempo, para estudar, e aí, eu comecei a aplicar, ali mesmo, porque, a gente começa a fazer o curso, e, as dúvidas, eu ia tirando com a Cláudia, e aí, ela ia me ensinando, e ali dentro mesmo, da igreja, eu já ia vendo, que, que uma coisa, que a gente falava, a pessoa, nunca tinha pensado, por esse lado, aconteceu isso com você? Ah, aconteceu sim, e as pessoas, iam me dando um retorno, dessa melhoria física, e, por consequência, o espiritual, ficava mais reforçado, porque ela via sentido, naquilo ali, então, eu melhorava, e eu não deixava, de fazer o trabalho, do espiritual junto, falei, olha, você está melhor, você está boa agora, você vai ver, quando você associar, as duas coisas, e aí, eu falei, não, eu, eu, eu quero potencializar, e eu quero achar, a origem emocional, para mim, isso está na Bíblia, falei, eu tenho que achar, isso também na Bíblia, e uma hora, Deus vai me mostrar, porque não é possível, essa ciência, tão linda, enquanto eu não achei, eu não sosseguei, e foi muito forte, porque as pessoas vinham, com essa gratidão, porque quando a pessoa, vê, o conflito dela, sendo abraçado, de uma outra forma, sendo olhado, de uma outra forma, juntando o físico, a melhoria física, a emocional, e o espiritual, nossa pessoa, chega com uma tamanha gratidão, porque não melhora só ela, melhora ela, e melhora a família inteira, é algo que expande, então, era o que eu colhia, já na época lá, que fazia muito sentido, para as pessoas, então, foi algo transformador, não só para mim não, mas eu via que isso, atingia a comunidade, no geral, perfeito, perfeito, e para a aula live de hoje, a gente programou, no contexto que você, deu essa ideia, de falar sobre, as harmonias familiares, e a consequência, nas crianças, do que foi a ideia, Adão, por que que você, teve essa ideia, teve algum paciente, específico, teve alguma situação, sim, é, na verdade, na verdade, né, Ivan, foi os primeiros, eu fui observando, que foi os primeiros conflitos, dos atendimentos, na igreja, era sempre conflitos, familiares, né, e, é ali, eu falei assim, eu preciso honrar, essa minha origem, que foi dali, que veio, que eu conheci a origem emocional, e tudo mais, e isso, por coincidência, eu e meu esposo, fazíamos parte, da pastoral familiar, então, a gente, vinha mais pessoas ainda, mais casais, buscar por esses aconselhamentos, por esse olhar, né, do que acontecia, e sempre os casais, que vinham buscar, esse aconselhamento, eu percebia, que sempre dizia, que os filhos, estavam ficando doentes, e sempre falava assim, não, Juliana, mas, meus filhos, estão ficando doentes com isso, aí eu comecei a ficar, doente como? Doente o que? Falando, não, meus filhos, não para de ficar internado, é bronquiolite, é bombinha, é anemia, é não sei o que lá, é isso, não para nada no estômago, é uma rinite, e aí eu falei assim, não, aí que eu falei assim, não, agora está na hora da emoção, da origem, e aí eu fui levando, e fui explicando, o que que estava acontecendo, porque todo mundo achava, que era uma questão, só espiritual, né, e eu falei, não, peraí gente, tem no espiritual? Tem, mas nem tudo, é só espiritual, tem alguma demanda, traumática, emocional, que está aí, que precisa ser vista, e aí depois, a gente vai olhar também, para o viés, do espiritual, mas, nós temos que olhar, para a emoção, que está por trás, dessa criança, está sempre com, com algum sintoma recorrente, e eram crianças, que estavam sempre no médico, né, e aí, quando eu fui parar, para perceber, eu tinha vivenciado isso, dentro da minha casa, né, então, eu falei, epa, estava lá na igreja, estava dentro da minha casa, porque o meu filho, tinha sofrido depressão, aos sete anos de idade, devido ao quadro, de desarmonia, que eu e meu esposo, enfrentamos, durante anos e anos, né, e sempre que a desarmonia, bate aqui dentro, né, que realmente, não existe relacionamento, perfeito, a gente vai se aborrecer, né, e tudo mais, e toda vez que eu percebo que há uma desarmonia, os meninos sempre têm sintoma, e aí, se a gente for olhar, nada contra a medicina convencional, né, e os medicamentos, mas se não, você não para de dar remédio, é remédio para isso, é antibiótico, é isso, aquilo outro, e aí, eu falei, não, primeira testagem, eu vou fazer dentro da minha casa, e aí, nós fomos aprendendo a lidar com os conflitos, né, você me ajudou muito, a Cláudia, e aí, os meninos foram cedendo, e aí, o mais interessante, que nós fomos esquecendo a farmacinha de dentro de casa, né, e a farmacinha vivia abarrotada de bombinha, antibiótico, e etc, até que um belo dia, eu falei, não, eu preciso dar uma limpada nessa farmacinha, e aí, a gente viu, que nós jogamos, foi sacolados, e sacolados de remédios vencidos, porque não se usava mais, né, e aí, eu falei assim, tá vendo, e as próprias crianças, foi vendo, e falando, mãe, tô me sentindo assim, qual a emoção que tem aqui atrás, né, ó, você, mas o papai brigaram, então, o narizinho já começa, já começam os espirros, né, e, e eu falei assim, ó, tá vendo tudo, é, tem relação ao que o ambiente tá proporcionando pra vocês de tóxico, né, então, e depois, como era da pastoral familiar, a gente sempre fala que atrai, né, Ivan, e aí, aquilo que a gente vive, a gente atrai muito, né, e aí, não para de chegar até hoje, o maior, maior parte dos meus atendimentos, são famílias, que estão em apuros, aonde as crianças estão sintomatizando, estão sendo diagnosticada com tudo, quanto é coisa, de menos com o que elas têm, tem aquela frase, né, e quando você não souber o que você tem, você vai ser diagnosticada com tudo, de menos com o que realmente você tá passando, né, então, foi isso que, que me moveu esse assunto, eu falei, não preciso falar, porque tá demais, né, é muita família, é muito pedido de socorro, e é muito laudo chegando todo dia, autismo, TDAH, e por aí vai, né, e antibiótico de forma recorrente, e é isso que me fez falar desse assunto, né, te propor isso aí. E a maior experiência, como você falou, é a que vem de casa, né, quando a gente tem experiência de caos, né, vivendo aquele caso ali em casa, a gente pode saber e partir pra prática, porque quando a gente tem conhecimento, não basta ter o conhecimento, se a gente não usa na prática, e aí quando a gente usa na prática com os nossos, a gente consegue mostrar o resultado acontecendo, consegue viver aquele resultado acontecendo, e poder ter um equilíbrio maior. Lá em casa não foi de forma alguma diferente, né, eu venho de alguma cultura familiar, minha esposa vem de uma outra cultura familiar, quando a gente se une, cada um tem a sua cultura, e cada um entende de uma forma a cultura, cada um entende de uma forma como amar, como interpretar o amor do outro, né, isso faz com que, quando a gente compreende um pouco mais, como é o gosto do outro, como é o gente amar do outro, como é a interação, como a gente pode dialogar e não discutir, a gente pode se entender, que é uma das questões que a gente tem trazido muito à tona, é o contexto do diálogo, porque se eu não expresso o meu sentimento, a minha esposa não tem como saber o que eu sinto, se ela não expressa o sentimento dela, não tem como saber o que ela sente, não, se ela não expressa algo que eu tenho que mudar, eu não tenho como mudar sem saber, não sou adivinho, eu não tenho bola de cristal, necessariamente, por mais que na origem emocional a gente entenda algumas coisas, mas nem sempre a gente entende na relação, ou que o óbvio precisa ser dito, porque nem sempre a pessoa consegue entender o que é óbvio para você, não é necessariamente óbvio para outra pessoa, eu faço uma brincadeira assim, que na minha casa, o papel higiênico, ele ficava com o papel para o lado de cima, na casa da Denise, o papel ficava para baixo, adianta um ficar emburrado com o outro, se a verdade para um é de um jeito, a verdade do outro é de outra forma, cada um tem uma verdade dentro da cabeça, baseado na história que viveu, é um certo, é outro certo, não sei se existe certos, às vezes pode existir mais de uma verdade, mais de um certo nos relacionamentos, então quando a gente pode dialogar, quando a gente pode conversar, e não olhar com empatia para o outro, conseguir entender o lado do outro, é possível ter esse diálogo, quando não há esse diálogo, quando estão emburrados, cada um no canto, quando há discórdia, desarmonia, quem sofre é quem está ali, esperando que os protetores deles, estejam bem para proteger eles, eu costumo falar para os pacientes assim, os pais são os protetores, e a criança, se ela olha para os pais, e os protetores não estão bem, quem me protege? Como é que ela vai estar segura, se os meus protetores estão emburrados, ou estão brigando, ou estão se afastam de mim, não ficam perto de mim, elas não tem como estar à vontade, porque elas precisam de alguém que me traga comida, se ela é pequena, ou alguém que me proteja, se eu estou em um ambiente mais hostil, e se esses pais não estão bem, quem vai me proteger? Quem vai me cuidar? Tu tem exemplos de algum sintoma que tu viveu na prática, de algum paciente? Nossa mãe, é muito, são muitos, são muitos, hoje mesmo, eu atendi uma família, estou atendendo a mãe, e a criança está com dificuldade de dormir, insônia, não quer pegar no sono, e quando pega no sono, não tem aquele sono reparador, fica o tempo todo acordando, e aí essa insônia, quando a gente foi buscar, ali eu perguntando, são os dois filhos, um adolescente, um mais novinho, e ela está assim, já levou em vários especialistas para olhar, e não dá jeito, e aí eu fui perguntando, a primeira pergunta para ela foi, como que estava o relacionamento conjugal dentro de casa, e aí ela foi contar a história do relacionamento, aonde está, hoje está equilibrado, mas o pai já chegou várias vezes bêbado em casa, e sempre chega à noite, o pai tinha o vício do álcool, e aí a pergunta foi, em algum momento, à noite, as crianças estavam dormindo, ou indo para dormir, e aconteceu alguma discussão, algum quebra-quebra, algo assim, ela falou assim, e muitas vezes, muitas vezes, não, mas, não Juliana, mas eu penso que não é isso não, porque eles estavam no quarto dormindo, e aí eu falei assim, é isso aí, você que acha que estava dormindo, mas naquele momento que a criança está ali deitada, para dormir, pegando no sono, e ele começa a escutar gritos lá fora, coisas caindo, a criança já entra em um estado de alerta, muito grande, de que alguma coisa lá fora está acontecendo, eu nem vou lá para ver, porque eu tenho medo do que eu vou ver, e também eu fico aqui, e também não consigo dormir, porque vai que acontece alguma coisa, e aí eu fui explicando para ela, eu falei assim, então bingo, isso ficou como um alarmezinho, lá no cérebro, toda noite, no mesmo horário, a criança não consegue, ele falou assim, verdade, meu marido sempre chegava por volta das nove, nove e meia, e é o horário que é mais tenso, quando não querem dormir, é o horário que elas querem brincar, ou seja, eu não posso dormir, é a hora que agita todo mundo, e quando eu faço dormir, quando dá por volta até meia noite, é o horário que chama, mãe, estou com medo, vem que é deitar comigo, então, ou seja, era o horário que acontecia as brigas, das nove, às nove e meia, até meia noite, e aí, essa criança está nesse alarme, até agora, e aí, a gente fez, a gente faz todo o trabalho terapêutico ali, mas essa mãe compreendeu da onde veio essa insônia, esse medo, e por coincidência, o pai ia viajar hoje, falou assim, meu marido está saindo para viajar, a minha filha mudou completamente, ela está agressiva, ela está nervosa, porque a ausência do pai de novo, porque ela, como mais velha, quantas vezes ela viu esse homem ausente, não voltar para casa, então, medo do pai sair, e não voltar novamente, então, isso que, a gente vai linkando, e vai mostrando, para o paciente, a possibilidade do efeito traumático da discussão, e o que desencadeia ali, o efeito traumático. E é perfeito esse contexto do horário, quando a gente tem um horário, que é representante daquele alerta, a criança, ela vai estar no alerta naquele horário, não é por acaso, em qualquer horário, ou é no momento específico, se foi às 11 horas, horas e 45 minutos, que aconteceu o pico do que ele estresse, às 11 horas e 45 minutos, vai ter o alerta, o cérebro ele grava naquele momento específico, e ativa, um outro contexto que eu vejo frequente em criança, é a representação de querer estar com algum dos pais, no período da noite para dormir, então, existem, sim, várias possibilidades, existem a possibilidade de querer me sentir protegido, porque eu posso ter uma herança familiar, uma mãe ausente, de um pai que falece cedo, então, quero estar colado, eu tive caso hoje, de uma criança, que também não é muito difícil de acontecer, a mãe viveu, na infância, umas atitudes do pai depressivo, que tinha ameaça de suicídio, então, eu não posso perder o pai de vista, porque se eu fico longe do pai, ele pode cometer algo, então, eu tenho que ficar de olho, e aí, agora, a mãe e o vô brigaram, e volta a ter uma crise do vô, e a mãe com uma crisezinha também, e aí, a criança agora não pode perder a mãe de vista, então, não posso perder a mãe de vista para ir para o colégio, não posso perder a mãe de vista para dormir, porque eu preciso estar junto, porque enquanto eu estou olhando, nenhum perigo acontece, então, enquanto a gente está olhando a pessoa, ela não vai cometer algo, contra a própria integridade dela, além disso, nesse contexto que você falou, também, do teu paciente, já tive casos onde, meu marido era alcoólatra, voltava para casa, ou o marido traía, voltava para casa, e a parceira, ou vice-versa, a mulher traía, e voltava para casa, tinha atitudes que o marido não gostava, e eles estavam juntos, mas a intimidade não era legal, então, se a intimidade não está fusional no relacionamento, por bloqueios, os avós, o vô, de um lado, do outro, vieram com heranças, com bloqueios no casamento, bloqueios na sexualidade, esse pai e mãe, se tiverem esses bloqueios, o que vai representar um alerta para a criança? Essa criança é muito observadora, ela vai olhar a expressão facial dos pais, ela não vai entender muito pelo tom de voz, a fala, muitas vezes, ela vai olhar a expressão facial, se elas estão por perto, o pai e a mãe estão sorrindo, estão felizes, está tudo tranquilo, agora, quando a criança vai para dormir, o pai e a mãe começam a ficar ansiosos, alertas, tensos, porque, se as crianças vão dormir, é possível que o outro vai querer algo sexualmente comigo, sim, e aí a criança percebe, quando eu estou perto, a mãe e o pai estão relaxados, quando eu estou longe, o pai e a mãe estão tensos, quando eu estou perto, a mãe está relaxada, a mãe está longe, então, é melhor estar perto, então, a criança vai interpretar que, estando no meio, na cama do casal, está todo mundo feliz, todo mundo unido, todo mundo em harmonia, está legal, está divertido aqui, agora, se eu saio, vira uma tensão, então, a criança, ela percebe que ela tem uma responsabilidade naquele fator, ela faz parte, ela é a peça, que faz com que os outros fiquem bem, então, por isso que é interessante, os pais se entenderem, trabalharem seus conflitos, para que eles estejam bem, que a criança possa ir para a cama dela, para que ela possa viver a infância dela, para que ela não precisa ficar alerta, com uma coisa que não é função dela, que é esse alerta de proteção, que mais? Você falou rinite também. É, tem a rinite, né? Essa, essa, a rinite, a gente pode usar aqui em casa mesmo, foi um, algo muito, muito forte, né? Que nós, vivemos aqui, porque todo mundo aqui, era viciado, no remedinho, do descongestionante, né? Então, era sempre, nariz, a gente comprava, era o famoso 3x10, né? E era, e era, não podia, era um desse, debaixo do travesseiro, para tudo quanto é lado, né? E eu vejo que essa, essa, essa queixa, quando já, já entra no consultório, e a pessoa fala, eu falei assim, ah, disso aí, eu entendo totalmente, né? E o, e o paciente já chega com o vidrinho, põe em cima da mesa, que a qualquer momento, vai tocar no assunto, ele já sabe que, já chega no consultório com o nariz daquele jeito, né? E aqui nós vivemos muito isso, né? Tanto o Heitor, quanto o Theo, e eu, né? Era, sentia um ambiente muito hostil, dentro de casa, né? Então, era, era recorrente, de levar mesmo no torrino, e, e ficar, gente, tem alguma coisa que não é possível, porque, é, chegava a tomar antibiótico, muito corticoide, para limpar um pouco da secreção, né? O nariz inchado, eu falei, não, tem alguma coisa, não é possível. E aí, quando a gente foi entender, que esse ambiente hostil, de, o olhar, igual você falou, né? Só do pai chegar, e, e dar esse olhar, para a criança, de, de assustar, de algo, né? E a criança perguntar, e aí, foi tudo bem? E dependendo do tom de voz que o pai fala, né? E o jeito que o pai gesticula, dentro de casa, a criança, não precisa falar mais nada, a criança já entendeu, e ela já está ali, e algo não me cheira bem mesmo, alguma coisa aconteceu, esse homem vai explodir a qualquer momento, e além de ficar muito perto, esses sintomas respiratórios, ele vem muito forte, né? E por várias vezes, tanto o Theo, quanto o Heitor, já tiveram internado, por conta de pneumonia, né? Desse medo muito forte, né? E isso foi muito custoso aqui para a minha família, para a gente saber administrar isso aqui. Então, nós fomos nos desapegando, e teve que trabalhar essa forma, essa harmonia mesmo, os papéis, conversar, que é algo que os pais, geralmente, falam que não vão fazer, porque a criança não entende, né? Então, ninguém conversa, anula a criança, ou pelo fato da criança estar de frente da tela, vocês discutirem, e vai achar que não está prestando atenção, né? Não, ele estava lá no tablet, ele nem viu o jeito que o pai chegou, vai acreditando, né? Logo depois que a gente vê. Então, ah, não, está lá no quarto brincando, não viu, sente tudo, vê tudo, sabe o tom que o pai pisa no chão? Quando é? Porque a criança conhece, a criança conhece a forma que o pai, é carinhosamente. Então, qualquer coisa que muda nos trejeitos do pai, a criança logo percebe. Então, tem esse medo, né? Crianças que é muito, que também foi aqui, muito desenvolvida, às vezes, com grito de comando, falta de uma fala de carinho, né? Então, muitos, até que o Theo não, mas o Heitor teve problemas de ouvido, né? Pelos gritos, pela forma que a gente agia é dentro de casa. Então, primeira coisa, é a gente olhar esse ambiente, não acredito que a criança está na frente da tela, que ela não está vendo, porque ela está vendo tudo, ela vai sintomatizar, e aí é preciso conversar com a criança. E aí, quando eu fui trazendo esse, esse método, né? Que a gente conhecendo a origem emocional, e da necessidade de conversar com o filho, para explicar o que está acontecendo, entendendo como isso faz a diferença, como isso, de chegar e perguntar o que que você viu, né? Por mais doloroso que seja para o pai, para a mãe perguntar, mas o que que você viu, o que que você sentiu? A criança vai falar, eu tive medo, eu fiquei assustada, mamãe. Só da criança poder verbalizar, ela já não sintomatiza na mesma intensidade. Então, nós precisamos estar com esse, essa questão de estar conversando mais, e dar mais presença à criança, e não ficar anulando as crianças dentro do ambiente familiar, achando que porque não tem maturidade, não estão pescando, porque pescam tudo, né? É uma ótima dica que você deu, porque todos nós sofremos na vida adulta, por nossas necessidades não terem sido atendidas no passado. As nossas necessidades, nossos desejos, os nossos incômodos, as nossas vontades, né? Eu queria ter tido mais cola, eu queria ter tido mais o amor da minha mãe, do meu pai, o paciente queria ter tido situações de brincadeira mais com o pai, que o pai não brigasse, que a mãe não brigasse com o pai, que houvesse uma harmonia familiar. Essas necessidades da nossa infância, na vida adulta, elas trazem sintomas para nós. Imagine se a gente pode cortar já na infância, esse padrão. Já poder permitir com que a criança possa expressar, a necessidade que ela tem, e poder dialogar com o pai, o pai e a mãe ali, frente a frente, e poder explicar aquilo que está de fragilidade, explicar aquilo que está de incômodo, e poder relaxar daquilo. Esse é o respiro, né? E saber que o pai e a mãe, sim, são os meus protetores. Meu pai e a mãe estão ali por mim. Eu não preciso ser adulto desde criança, eu não preciso proteger meus pais e resolver o problema deles, porque eles estão me ouvindo, eles estão prestando atenção em mim. Faz sentido para você que está assistindo aí, dá um feedback aí para nós, se está fazendo sentido essas informações. Só voltando no nariz ali, para quem não conhece muito bem sobre a origem emocional dos sintomas, o nariz tem por base uma representação dos medos antecipativos. Então, o nariz serve para o mundo animal como um farejar o predador antes de ver e ouvir o predador chegando. Então, esse farejar o perigo, esse sentir o perigo, é um medo antecipativo. Então, é como se eu não conseguisse sentir o cheiro do perigo antes que ele acontecesse. Então, eu fui pego de surpresa. Então, geralmente, ser pego de surpresa para uma situação, e para uma criança não é muito difícil isso acontecer, você pego de surpresa para uma briga do pai e da mãe, você pego de surpresa para que o pai fica bravo e fala que vai embora de casa, que a mãe fala que vai se matar, que acontece isso no consultório, a gente vê. Então, os dramas, os dramalhões, que os adultos ali, os adultos deveriam ser adultos e dialogar. Só que o que acontece? Não é por mal dos adultos, não se culpem ou culpem os pacientes, porque as pessoas geralmente extrapolam, extravasam, brigam, xingam, porque cutucam uma dor do passado delas. Então, quando cutuca o calinho lá de trás, às vezes a pessoa aflora a criança que sofreu lá atrás. Então, quem está falando ali na hora da briga não é o adulto, é a criança. É a criança que não foi ouvida. E aí, aquela criança que não foi ouvida, agora quer ser ouvida. E aí, começa a alterar a voz, começa a chorar, como criança. Porque o adulto não precisa fazer isso. O adulto pode dialogar, conversar, se entender como adulto. Usar a consciência do adulto para o diálogo entre adultos. Só que quando uma pessoa, ela extrapola, é porque tem uma ferida que não está cicatrizada. Então, por isso que a gente fala que o adulto precisa ser tratado. Isso. E você me fez lembrar de um caso que foi bem doloroso, porque a criança se sentiu muito forte dentro do consultório. Na hora que eu pedi para ver, a mãe falou que queria, frisou várias vezes, eu quero atendimento para ele. Falei, mas ele é menor de idade, eu preciso que você esteja junto. para a gente fazer toda a busca daquela lupa e tudo mais. E eu falei, não, preciso que você esteja aqui. E ela é muito resistente. Então, a gente já fica meio, já diz com a gente, o terapeuta já vê que tem alguma coisa a mais ali. E quando eu perguntei sobre essa harmonia, ela foi com uma queixa de que a criança, além de roer as unhas, arrancava as peles. E a criança com seis aninhos, cinco para seis anos, com os dedos todos inflamadinhos, de tanto comer unha. E aí ela falou assim, olha, acabei de... Agora ainda tem mais uma ainda. Além dos dedos, ele está com um desgaste dos dentes muito grande, porque ele estava tendo bruxismo e dá para escutar lá do meu quarto. Eu falei, ah, então bingo. Casou, tudo. E eu falei, tem alguma coisa lá dentro de casa que está de desarmonia, que está gerando esse medo, ou até mesmo um nervoso, uma raiva. Ele está com raiva contida. Quando eu falei assim, raiva de algo ou de alguém, a criança levantou na hora. Regalou um olho para mim assim. A mãe assustou. E ele falou assim, eu tenho, tio. Eu tenho muita raiva. Muita raiva. Aí ela falou assim, quem é isso, menino? Quem é isso, menino? Ele falou assim, eu tenho. Não pode falar, né? Quem é isso, menino? Não pode falar. Tem que ficar quieto. Não pode falar. Pois é. Aí eu vi assim, falei assim, o que ele não pode verbalizar? O que ele... Aí ele falou assim, não, ela... Eu que mando ele calar a boca toda hora. Primeiro que eu mando ele calar a boca toda hora. Toda hora que ele quer falar sobre alguma coisa, cala a boca e você não sabe de nada. Então, a criança já vai daquele jeito. Então, eu já vou travando a língua, guardando tudo para mim. E aí, no momento que ele relaxa um pouquinho, que está assistindo um desenho que, enfim, ela deixa, ele vai e desconta tudo na unha, no deslizante e desce a lenha. E aí, quando a criança viu e eu falei assim, mãe, você poderia esperar lá fora um pouco? Aí, o que a mãe chegou? Disse, falou, cuidado com o que você vai falar. Para você? Ah, para ele. Para a criança. Cuidado com o que você vai falar. Caramba! E aí, eu falei, não, mãe, pode ficar tranquila. Eu vou fazer um joguinho aqui com ele. Vai ficar tudo bem, tal, tal. Tem umas cartinhas aqui. A gente vai brincar e tudo. E a criança travou ali na hora, mas em off, ela conseguiu dizer que a mãe sofria a violência doméstica e ele tinha raiva, não era do pai, ele tinha raiva da própria mãe que tinha a necessidade de passar por aquilo ali. E aí, a gente teve que fazer um trabalho em conjunto e chamar todo mundo. Hoje, graças a Deus, a família está bem. Foi um trabalho muito intenso, mas a criança, o quanto a criança sofre com as vezes, cuidado com o que você vai falar, não vai, chega no aniversário, não deixa de mostrar nada. Quantas crianças vai sair de casa e os pais passam aquelas recomendações onde a criança nem pode ser criança. Lógico que a gente não está falando de desobediência nem nada, mas é tanto conflito que se passa que lá fora eu tenho que mostrar uma coisa que não é a realidade dentro da minha casa. E a criança fica ali sofrendo isso dentro dela, não consegue externalizar porque ela não pode contar para um coleguinha, não pode contar para ninguém. E o lugar que vai é o corpo e geralmente é a escola. Ali na escola começa a dar alguns problemas. Então foi muito forte e um outro exemplo que foi muito marcante para mim de uma menina de até os 5 anos ela falava perfeitamente, tem vídeos dela cantando em aniversários, brincando e tudo mais e de uma hora para outra essa criança parou de falar. Parou, né? E aí começaram muitos tratamentos e tudo mais e quando eu chamei os pais para conversar perguntei se ela tinha visto alguma coisa o conflito ali, né? Das cordas vocais, larim, dispari foi nos meus santos porque os pais não chegam ali tão abertos a falar não, né? E aí quando eu falei tem alguma coisa que ela passou um grande susto e tal e me vinha muito forte uma cena onde essa criança tivesse engolido as palavras, né? Quando eu fiz esse para ela ela já veio assim com a mãozinha para mim assim sacudindo graças a Deus e fez coraçãozinho que alguém tinha a impressão que eu tive que alguém tinha visto a dor dela e ela veio e pediu para sentar no meu colo os pais ficaram muito assustados e ela começou a me acrinhar e fazer coraçãozinho para mim e fazia assim e eu falei ouve aí o pai falou ouve não vou mentir para você ela me viu empurrando a mãe na varanda do quinto andar numa discussão eu segurei mesmo ela pelo pescoço e empurrar ela foi quando ela chegou deu um grito e foi a última vez que ela falou e foi aquele baita nunca mais ela falou até hoje ela está numa melhora de fono com a origem então ela está balbuciando algumas coisas mas para a gente ver o quanto foi intenso esse conflito para ela e a questão que vai na fono vai na origem mas o conflito ainda dentro de casa é existente então a gente limpa o peixinho e volta o peixinho para o aclário não vai resolver muito eu me arrepiei aqui nos casos eu arrepio aqui nos casos e assim nós que trabalhamos com trabalho voluntário com crianças carentes é complicado esse fator porque depende deles quererem também os pais mudarem por mais que os pais saibam qual é a possibilidade de causa depende de ter a mudança no ambiente porque é o ambiente que molda a criança se o ambiente permanece como está a criança permanece no alerta então se os pais continuam nas brigas continuam nos padrões continuam nas violências eu tive uma vez uma criança que tinha epilepsia e a epilepsia acontecia cada vez que os pais começavam a brigar e aí veio uma primeira sessão daí foi numa segunda sessão viu ainda está acontecendo coisas né os pais vieram a separar sabe vieram a separar e a criança parou de ter as epilepsias mas porque eles não conseguiam eles mesmo trabalhar as suas dores eles não conseguiam não se permitiam olhar para esses incômodos mas eram a gente às vezes cega alguns fatores e faz com que fique indo e voltando né e nas crianças carentes a gente vê muito frequente essas situações que você falou anteriormente tive casos por exemplo que a mãe às vezes tinha que trabalhar na prostituição e elas tinham que se calar porque elas não podiam contar aonde que a mãe trabalhava o pai mexia com drogas vendia drogas não podia ser falado o que acontecia em casa ou acontecia um abuso sexuais que não podem ser falados porque vão tirar nós eles vão tirar vocês de nós se foi falado né então quanta coisa que é vivida calada né e aí vai criando meninas meninos introspectivos que se fecham que se calam que ficam quietos com eles ou agressivos como se fossem para se defender do mundo do universo porque o mundo é um lugar perigoso se dentro de casa eu passo por perigo imagine fora então se eu não for armado irritado eu vou sofrer né uma pessoa perguntou ali anteriormente sobre amidalites né então a gente vamos colocar uma base inicial das amidalites que para que que servem as amígdalas né elas servem como a primeira linha de defesa para a entrada na garganta né quando eu vou ter um alimento quando eu vou ter um algo vindo pela boca as amígdalas vão detectar se há algo que está entrando bom ou há algo que está entrando ruim então a primeira linha de defesas vai ser ali então vai criar as primeiras células de defesa do nosso corpo sendo assim a amígdala vai ter uma função de identificação ela vai identificar o bom do ruim então o que entra que é bom o que entra que é ruim então quando nós temos uma base mais arcaica nesse padrão de amígdalas nós temos uma base que aquilo que eu peguei de alimento que é bom e eu posso engolir então eu quero engolir aquilo ou eu tenho que cuspir aquilo porque aquilo não é bom aquele alimento que eu comi não é bom aquilo lá está estragado então eu tenho que cuspir aquele alimento então essa representação das amígdalas é identificar se aquilo que eu estou comendo ou se aquilo que eu estou ingerindo é bom ou ruim entretanto nem tudo é alimento às vezes o que eu tenho que engolir ele não não é bom mas é simbólico o que é simbólico eu tenho que engolir uma atitude do meu pai eu tenho que engolir as brigas do pai e da mãe eu não consigo cuspir aquilo que eu gostaria de cuspir ou falar aquilo que eu gostaria de falar para o pai e para a mãe para o vó para o meu irmão mais velho as atitudes que acontecem pela babá que faz alguma coisa que eu não gosto pelo colega da escola professora que age de maneiras que eu não entendo eu não consigo assimilar eu não consigo assimilar e eu tenho que engolir eu não consigo assimilar o que a professora fala porque que ela fala aquilo eu tenho que engolir eu não consigo assimilar porque que o pai me trata assim a mãe me trata assim e eu não consigo engolir ou um bebezinho que vai mamar só que na hora de mamar a mãe está irritada talvez não não esteja irritada com a criança talvez esteja irritada com aquela pessoa que fica falando assim não, tu tem que amamentar assim não, tu tem que cuidar assim não, tu tem que ser assado não, porque tu não faz direito então aquele falatório lá e aí aquela criança que está recebendo aquele leite não está conseguindo assimilar porque que aquele leite está vindo com aquela energia ruim que a mãe ao invés de estar olhando com amor está olhando pessoal que não suporto mais esse parente em casa ou com as situações que a mãe tem uma depressão pós-parto e de novo não se culpem não culpem o paciente porque cada um tem sua história não é por acaso que a pessoa está da forma que está que está com sintoma da forma que está ou está agindo da forma que está a gente sempre fala que cada um é vítima de uma história então se a gente não olha para a dor dessas pessoas da mãe dos pais da avó a gente sempre vai olhar com mágoa com raiva e vai continuar no sintoma porque o sintoma significa eu ainda estou frustrado com aquela situação quando a gente olha com empatia olha de forma diferente consegue deixar aquilo atrás a gente consegue sair do problema então a gente tem que perceber que a mãe está do jeito que está o pai está do jeito que está não por acaso mas eles tem que se permitirem olhar para eles porque muitas vezes a criança é o reflexo do ambiente pode existir coisas que não são por causa da desarmonia familiar sim a gente sempre fala do curso entre o céu e a terra existe mais coisa que a gente pode imaginar então pode ter coisas no colégio pode ter coisas na rua andou na rua e um cachorro latiu e me assustou eu fui na casa do voo e de repente aconteceu alguma coisa que o pai e a mãe não viram então pode existir outras coisas energéticas espirituais pode existir outras coisas mas a grande maioria dos padrões está relacionado ao ambiente onde é que eu mais convivo e aonde que eu sinto mais apreço e mais proteção que são meus pais então se os meus pais estão bem uma grande parte dos problemas estão aliviados a gente fala também lá em casa que as nossas filhas começaram a melhorar muito depois que nós começamos a dialogar e começou a expressar a gente começou a estar bem começou a ouvir o outro respeitar o tempo do outro porque cada um tem seu tempo no seu prazo de processo de evolução não é assim também cada um tem seu momento de buscar cada um tem seu momento ali da onde que faz sentido ao famoso fez sentido pra você então cada um tem o seu momento de fazer sentido quando faz sentido eu penso que nós não podemos olhar pra nossas carências ou nossas crenças não fez sentido viu que é pra você então é necessário um passo de mudança criar novo hábito ali e pôr esse novo hábito em prática né então hoje eu vejo muito Ivan e sempre que a gente vai dar palestra sobre isso porque é um dos fatores também que me levou a falar desse assunto porque tem tem tido muitos convites de palestra pra falar sobre isso e me dá uma sensação um pouco vazia confesso porque parece que os pais não estão sabendo ser pais tá todo mundo muito perdido né e o que eu vejo quando eu escuto de uma criança de um adolescente abre a boca é sempre a mesma coisa que a gente vai vasculhar o pai sempre fez o melhor que pude como você falou né não é pra ninguém se culpar a gente sempre faz o melhor que pode até que aquilo faz sentido pra gente até que a gente não tinha conhecimento a gente vai ali mas a partir do momento que a gente tem o conhecimento por que não mudar pra melhorar isso aqui né só que a gente às vezes fica apego fica apegado a umas pirracinhas a umas coisas que é da nossa criança aí quem é a criança é o adulto né e aí aquela criança ferida lá atrás ela vem crescer e aí fica todo mundo criança dentro de casa então não tem adulto pra tomar conta né e aí fica quatro em vez de ser dois adultos e duas crianças é quatro crianças então eu vejo eu vejo Ivan que me dói muito e eu minha esposa aqui em casa podemos pôr em algum algumas coisas em prática e uma delas que uma palavra que tem mexido muito com a gente é a palavra pertencimento e sempre eu tenho falado nas lives que eu sou convidada sobre o pertencimento gerar sensação de pertencimento pros filhos porque a regra é clara Arnaldo né é aquela questão os pais né vocês são tudo que a criança tem é tudo que a criança tem a criança conta com os pais ela não vai contar com os professores ela vai contar primeiro é com os pais o pai é proteção o pai simboliza tudo pra ela o pai é o herói a mãe é heroína é aquela coisa é o poço de carinho e tudo mais quando a criança vê isso os dois essas duas pessoas que são tudo completamente desequilibradas não se entendendo pra criança aquilo ali é muito ela não consegue administrar as emoções dela ela pensa que vai separar ela tem medo disso se romper né ela então ela o mundo a cabecinha dela começa a se encher de coisas né de inverdades de fantasias e aí que ela a gente o pai vai perdendo o pertencimento da criança porque a criança vai se isolando e ela vai ficando cada vez mais no celular mais no tablet e ali dentro ela cria um mundo pra ela e ela vai pra dentro do quarto e ali dentro do quarto ela não sai mais e aquela sensação de tristeza de agressividade com tristeza e ali quando o pai vê perdeu o contato com o filho perdeu e muitas vezes a criança ainda o corpinho da criança começa a trazer o sintoma pra chamar a atenção do pai opa olha pra mim porque eu doente você vai cuidar de mim né e tem criança que fica pedindo pelo amor de Deus né e vai tendo esses casos de doenças até também pra aproximar o pai e a mãe pra ver se vê se vocês se entendem então deixa eu ficar doentinho né logo que a criança não pensa assim mas o inconsciente vai moldando isso né pra ver se esses dois se entendem e aí parem com essas brigas porque eu tô passando mal né então o cérebro vai criando recursos de sobrevivências que é muito além do que a gente imagina né então o senso de pertencimento é algo que me que me chama muita atenção os pais pouco tem tempo de abraçar os pais pouco falam que amam pouco tem tempo de qualidade com o filho porque o pai também tá no celular né e semana passada eu até foi uma cena que me chamou muita atenção que tinha na pracinha aqui da cidade um pai com o seu pet nada contra os pets né amo pet mas tinha um pai com o pet e a criancinha e a criancinha havia tomado o refrigerante ali com um canudinho e eram dois canudinhos e aí a criança ficou no banco e eu vi que ela queria montar algo com aquele canudo né um robozinho alguma coisa assim e eu fiquei observando e a criança pelejando ali né pra montar e até que saiu alguma coisa ali e ela foi correndo mostrar pro pai e o pai tava jogando a bolinha pro cachorrinho pegar o cachorrinho ia lá e buscava a bolinha ia lá e buscava a bolinha aí a criança chegou pai pai olha aqui olha aqui olha aqui que eu fiz olha aqui que eu fiz pai é um robô aí o pai virou e falou assim ah tá depois eu vejo depois eu vejo depois eu vejo peraí vem aqui bom garoto pegou a bolinha ô bom garoto e aí a criança ficou tipo a criança percebeu poxa o cachorro ganhou um viva pra pegar a bolinha e eu fiz um robô e nada né e aí a criança viu que eu estava observando e eu chamei ela chamei a criança eu falei quem sei que você fez e aí falou assim um robô falei caraca caraca você é muito inteligente que bacana como é que você fez isso aí de canudo tia e tal falei vem cá vamos conversar perto do teu pai senão seu pai vai achar que você está falando estranho né e aí eu comecei abaixei fiquei da altura dele e falei cara bacana você é muito inteligente viu e ele ficou assim né já espantado e ficou me seguindo com o olho depois então muitas vezes nós não validamos os nossos filhos né por um desenho que faz por um qualquer qualquer demonstração de carinho uma florzinha que traz né e nós temos que estar mais atento a isso porque o senso de pertencimento das crianças quando se perde eu vejo que mais doença a criança traz mais problemas comportamentais a criança vai trazer e aí começa a se cortar nos casos das constelações né porque ela vai buscar auxílio então eu vejo essa minha preocupação sabe Ivan com esse assunto porque passei por isso e sei quanto é é delicado isso né com o filho então é muito importante que a gente vá alinhando com o marido buscar ajuda terapêutica uma terapia de casal para que as coisas vão se se encaixando né eu penso que é necessário demais é uma bandeira que eu vou sempre levantar e é interessante que a gente não precisa obrigar o outro fazer aquilo que eu acho que faz sentido para ele mas às vezes sugerir hipóteses de técnicas abordagens às vezes um vai gostar mais de uma homeopatia outro vai gostar mais de um reiki outro vai gostar mais da origem emocional dos sintomas outro vai gostar da constelação familiar outro vai gostar às vezes do medicamento psiquiátrico mesmo e tudo bem mas o importante é que possa dar o passo para melhorar uma coisa que você falou que é interessante que agora que se tem o conhecimento a pessoa se torna responsável enquanto eu não tenho conhecimento eu não sabia que fazer aquilo poderia levar um sintoma para o meu filho eu não sabia que a gente dessa forma ia desencadear uma dor uma rinite uma amidalite um kit para o filho se eu não sabia eu não sou culpado agora que eu torno eu começo a ter o conhecimento sobre isso eu sou responsável porque agora eu sei que eu sou responsável agora eu sei que mudar vai fazer com que meu filho melhore agora eu sei que continuar fazendo a mesma coisa vai fazer que meu filho continue da forma que está então a pessoa que toma o conhecimento que está fazendo só para agradecer vamos agradecer aqui a tua participação já que não está dando certo aqui para a gente finalizar vou só pincelar os últimos detalhes aqui que eu ia falar que a Ju falou que já tive pacientes também que vieram nesse contexto de que a gente ia conversar com a criança e a criança falava você é o único que me entende então às vezes o terapeuta profissional da área da saúde é o único que entende a criança por quê? porque às vezes os pais não estão se permitindo a não entender não entender não estão se permitindo entender aquilo que a criança demanda aqueles incômodos aquelas fragilidades aquelas frustrações daquela criança então quando os pais não se permitem entender quando alguma pessoa diz fora ela está aberta a ouvir o que aquela criança tem a dizer a entender e sentir segura que ali ela pode falar ela consegue desabafar e ela acaba querendo voltar para aquele lugar por que aquela criança quer voltar para o terapeuta? porque é o único que me entende então ela se sente acolhida qual que é o problema que a gente fala dentro do mundo da terapia que a gente não pode querer que o adulto seja a criança que quer que alguém entenda ela porque um adulto ele tem que assumir responsabilidades para tomar direções da sua vida tomar escolhas para que ele possa estar bem com ele mesmo por quê? se ele fica dependente a um terapeuta significa que ele está na criança ele quer que o terapeuta seja como o meu pai que vem me proteger e isso aí não pode acontecer então nós temos que dar a liberdade do paciente seguir e ser responsável pela sua própria vida tomar as suas próprias escolhas e aí a Juliana falou também do contexto do que os pais tem que ser o porto seguro da criança tem que ser o porto seguro onde é que a criança vai encontrar o ambiente de acolhimento de bem-estar de sentirem acolhidas ali naquele lugar porque a partir do momento que eu não vejo o pai e a mãe como um porto seguro com quem que eu vou desabafar com quem que eu vou falar com quem que eu vou me expressar e aí vai fazer com que a criança tenda a buscar alguém que possa ela desabafar só que às vezes pode não ser boas companhias ou como a Juliana falou de que a criança ela pode buscar um mundo imaginário onde ela se sente feliz porque se lá na sala eu não estou feliz pai e mãe estão brigando tem desarmonia o clima não está legal lá na sala talvez é melhor ficar com o fone de ouvido no computador nos jogos que eu estou com meus abrigos eu estou brincando eu estou divertindo eu estou feliz ou estou saindo com meus amigos a gente está se divertindo a gente está feliz sendo que em casa deveria ser o porto seguro onde sentiríamos a vontade sentiríamos em harmonia sentiríamos bem e sentiríamos que ali eu posso buscar o suporte qualquer problema que aconteça mas quando esse suporte não é presente a criança vai tentar buscar em algum lugar que às vezes não é de forma um lugar ideal para se buscar um suporte obrigado Juliano pela sua presença pela sua contribuição que pena que o Instagram nos bloqueou e impediu que a gente continuasse fazendo a live falando sobre mais e mais assuntos da origem emocional dos sintomas e amanhã 7 horas da manhã tem live para falarmos sobre os sintomas da aposentadoria quais são os sintomas que podem aparecer na aposentadoria quais são os dramas que podem aparecer e eu faço esse convite 7 horas da manhã aqui no Instagram arroba Ivanderlein Bonaldo e essa é o mini curso terapeuta da origem então aproveite semana inteira de live segunda a sábado lives diárias segunda, quarta, sexta 7 horas da noite terça, quinta e sábado 7 horas da manhã um grande abraço um beijo no coração uma boa noite e até amanhã 7 horas da manhã tchau as lives ficam gravadas até o domingo elas estão disponíveis para acessar no Instagram arroba Ivanderlein Bonaldo tchau tchau tchau